Nildo Mede aqui falando pra agradecer à prefeitura que veio limpar aqui o terreno aqui de lado da minha casa. Como vocês estão vendo, ó, é totalmente limpo, viu? Limpou hoje, dia 9 de novembro de 2020, tá certo? Só tenho que agradecer à prefeitura e pedir mais uma vez à população que não coloque lixo aqui de lado do muro da minha casa, viu? Ó, como vocês estão vendo, totalmente limpo, só tenho que agradecer. Obrigado.